Neste vídeo, vamos adquirir alguma prática com potências de números decimais. Então, digamos que tenho 0,2 elevado a 3. Coloquem o vídeo em pausa e vejam se conseguem descobrir quanto é que isto vai ser. Bem, isto só quer dizer que se tiver um número qualquer elevado a 3, só tenho que multiplicar esse mesmo número 3 vezes. Então, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Bem, aqui é que isto vai ser igual. Se multiplicarmos 0,2 por 0,2, isto vai ser 0,04. Uma forma de ver isso é 2 vezes 2 são 4. E depois tenho aqui um algarismo à direita da vírgula e tenho outro algarismo aqui à direita da vírgula. Então, o meu produto terá que ter dois algarismos à direita da vírgula. Vai ser 0,04. E se tivermos de multiplicar esse valor por 0,2? Mas se eu multiplicar estes números, qual vai ser o resultado? Bem, 4 vezes 2 é igual a 8. E agora tenho um, dois, três algarismos à direita da vírgula. Portanto, o meu produto vai ter um, dois, três algarismos à direita da vírgula. Agora que já praticámos um pouco nisto, vamos ver outro exemplo. Vamos imaginar que queremos saber quanto é 0,9 ao quadrado. Coloquem o vídeo em pausa e vejam se conseguem resolver sozinhos. Muito bem, isto vai ser igual a 0,9 vezes 0,9. Isto vai ser igual a quê? Podemos dizer que 9 vezes 9 é igual a 81. E por isso, vamos ver. Nos dois números que estou a multiplicar, tenho um, dois algarismos à direita da vírgula. Por isso, a minha resposta tem que ter um, dois algarismos à direita da vírgula também. Pus a vírgula ali, vou colocar o zero. 0,81. Outra forma de ver é 9 décimas de 9 décimas são 81 centésimas. Aqui temos. Usar potências de números decimais entre 0 e 1 é exatamente o mesmo que quando temos potências de números inteiros. Mas neste caso, temos de fazer algumas multiplicações decimais. Digamos assim.